Lucas ZS, solta a putaria Vai ficar de 4 que vai começar a sequência Fica aqui, senta, senta, senta Fica aqui, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Fica aqui, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Toma na, 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 pepequinha Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, pepequinha Lucas ZS, solta a putaria, porra Toma na, toma na, toma na, toma na, toma, toma na, toma na, toma na, pepequinha Vai ficar de 4 que vai começar a sequência Senta, senta, senta Toma na... Toma na petequinha Lucas GDS, solta a putaria, porra Toma, toma, toma Atom, atom, atom